Lá, lá, perute evoluiu na mente lã Que ela subiu, te apresentou nova fórmula Nem a Arnasa descobriu A bebê hoje perde ali Lá, se equilíbrio ali O Melzi na mochila, who's bad? Fica molhadinho Eu nescau no aqui no beat, sem dó e sem coração Olha a porra desse beat que eles lançou no mundo Eu nescau no aqui no beat, sem dó e sem coração Olha a porra desse beat que eles lançou no mundo A bebê hoje perde ali Lá, se equilíbrio ali O Melzi na mochila, who's bad? Fica molhadinho A bebê hoje perde ali Lá, se equilíbrio ali A bebê hoje perde ali Lá, se equilíbrio ali Ela quer descer, ela quer subir Anima minha bebê que hoje vai ter baile Ela quer descer, ela quer subir Anima minha bebê que hoje vai ter baile Lá, lá, perute evoluiu na mente lã Que ela subiu, te apresentou nova fórmula Eu nescau no aqui no beat, sem dó e sem coração Olha a porra desse beat que eles lançou no mundo Eu nescau no aqui no beat, sem dó e sem coração Olha a porra desse beat que eles lançou no mundo A bebê hoje perde ali Lá, se equilíbrio ali O Melzi na mochila, who's bad? Fica molhadinho A bebê hoje perde ali Lá, se equilíbrio ali O Melzi na mochila, who's bad? Fica molhadinho Ela quer descer, ela quer subir Anima minha bebê que hoje vai ter baile Ela quer descer, ela quer subir Anima minha bebê que hoje vai ter baile O Melzi na mochila, who's bad? Fica molhadinho Jovem O Melzi na mochila, who's bad? Fica molhadinho Legenda Adriana Zanotto